Bom dia, Braulio. Bom dia, Caião. Bom, meu irmãozão. Amado. Ô, cara, deixa eu te perguntar. A moda, falando da moda aqui, e de modismos também, não só na parte da vestimenta e tal, mas o modismo comportamental, ele, ao longo da história, ele é uma coisa moderna ou na antiguidade tinha, na época de Cristo, por exemplo? Existiam as modas de seguir o que tá, a tendência comportamental? Não, a tendência não era como a gente entende tendência. É, é isso que eu quero entender. Ali era, a moda se circunscrevia à cultura, ao que você pertencia, ao seu pertencimento. Se fosse a uma tribo, fosse a uma região, fosse a uma cultura, fosse a uma nacionalidade. Eram essas as peculiaridades. Por exemplo, dava pra distinguir quem era da Galiléia em relação a quem era de Jerusalém. Ah, tá. Porque o pessoal da Galiléia, além de que se vestia de maneira mais simples, vestia-se de maneira muito mais colorida e diversificada, porque a Galiléia era dois gentios. A Galiléia era uma ibisa de variedades culturais. Muito mais do que Jerusalém, judaica, muito mais preta, muito mais cinza, muito mais religiosa. Mais monocromática. Muito mais monocromática, muito mais vestidas de adereços, simbolizantes de importância e riqueza do que de espalhafatos, necessariamente. Se você identificava um romano, mesmo que ele não fosse um guarda, fosse a mulher de um romano, pela roupa, pela maquiagem, pelo estilo do cabelo, por coisas do tipo. Por exemplo, você vê lá na antiguidade, quando Moisés chega na casa de Getro, que veio a ser sogro dele, ele vinha fugindo dos egípcios, que queriam matá-lo. É. O que que se diz? Ele foi reconhecido porque se vestia como um egípcio. E devia ter os olhos pintados de um egípcio. Devia ter chegado lá com a cabeça careca de um egípcio. Ele vinha de egípcio. Depois ele ganhou cara de um semita. Conforme o jeito daquele povo ser. A moda ganhou esses contornos de certa rapidez depois de um tempo como vestimenta. Eu diria o seguinte, que provavelmente esse tipo de mutação mais rápida, mas ainda era longa demais. Tenha sido uma coisa muito mais pertinente à Ásia Menor, dos dias anteriores a Cristo, de Cristo e dos anos posteriores. Porque a quantidade de culturas que habitavam a Ásia Menor, simultaneamente, era imensa e intensa. E ao mesmo tempo tinha a cultura grega que tinha helenizado tudo aquilo e depois a cultura romana que tinha cuidado militarmente de tudo. Então tinha traços arquitetônicos gregos, romanos, e tinha oculto a diversidade do mundo inteiro. A lã de um lugar distante, as especiarias da Índia, a seda que viesse do Oriente mais longínquo. A mesma coisa começou a acontecer em Roma. A Roma foi provavelmente a mais intensa de todas as expressões de uma grande cidade da Antiguidade, com mais de um milhão de indivíduos e com o fervor cultural do mundo inteiro em ebulição ali dentro. A Grécia não era mais chique do que Roma não, cara? Chique, filosoficamente. E os romanos conquistaram os gregos, mas os gregos conquistaram, mantiveram a mente romana conquistada por eles. Sim, eles ficaram fascinados. Não, já eram antes, conquistaram bélicamente, militarmente, economicamente. Mas os gregos continuaram a ser os que faziam a cabeça dos romanos. Os filósofos eram gregos, os deuses eram gregos, os romanos adotaram. Foram absorvidos religiosa e filosoficamente pelos gregos. E impuseram-se militar economicamente sobre o mundo inteiro, incluindo os gregos. Então, agora, foi depois que a tecnologia ganhou velocidade, quanto mais a tecnologia ganhou velocidade, mais as modas acompanharam o fenômeno. Porque essa intensidade de moda mutante que a gente tem hoje é porque a gente tem uma tecnologia instantânea. Claro. E agora a gente tem uma coisa além. A gente tem os youtubers, os vloggers. Tem. Que é o pessoal que lança moda para uma tribo de idênticos espalhados pelo mundo. Até a geografia foi superada pela identificação digital. Eu tenho profissão hoje, a profissão do cara hoje é influenciador. É. A mulher, muita menina. É. O que você faz? Eu sou influenciadora. É. Ela exerce influência sobre o que a outra pessoa vai vestir. É. Loucura isso.